Desce sempre que disponível. Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar. Seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas. Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. Sabe aquelas perguntas sobre aquele assunto? Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo joia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza. Um programa interativo, com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês. Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Rádio Joia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. A Rádio Joia apresenta Conexão Conhecimento Conexão Conhecimento Com o professor Martínez Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui, ao vivo, na Rádio Joia.com. Mais um programa Conexão Conhecimento. Um programa voltado para o conhecimento. O senhor e a senhora têm que ter conhecimento. Conhecimento de todas as áreas. Conhecimento é cultura. Cultura é saber. Estamos aqui hoje com um programa muito interessante. E, inclusive, anunciando também aqui mais uma grande novidade. Nós estamos com o convênio da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia. Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia. A associação fica no edifício Larbras, ali no Comércio, na Avenida Estados Unidos. Estados Unidos, número 1. Ali, edifício Larbras. Estados Unidos, edifício Larbras, sala 603. Com a consultoria jurídica, toda terça-feira, de 10h30 a meio-dia. Anote aí, edifício Larbras, o senhor que é policial militar, senhora. Nós temos lá um trabalho de mediação de conflitos, orientação jurídica e terapia. A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Polícia Militar da Bahia fica no edifício Larbras, no Comércio, na Avenida Estados Unidos, sala 603. Conto com a sua presença lá para visitar a associação. Nós estamos também com o convênio em Vila do Atlântico, Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Nós estamos com o trabalho de terapia holística, terapia integrativa, para os policiais militares e seus familiares também. E também para aposentados, pensionistas, aposentados, pensionistas e pré-aposentados da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Nós estamos também com o convênio no Centro Doutrinário da Consciência Cósmica, que trata da terapia integrativa, a terapia da constelação familiar, a psicanálise, para o policial e seus familiares. Certo? O nosso telefone, anote aí, 24 horas no ar, para atendimento a todas as pessoas que precisam de terapia ou consultas. Anote aí, 71, é daqui de Salvador, 719-9103-0089. Anote aí, 719-9103-0089. 719-9103-0089. Nós temos as ordens para atendê-los. E nós temos também um convênio com os sindicatos dos técnicos de enfermagem, para atendimento técnico de enfermagem da UGT, União Geral dos Trabalhadores. E estamos atendendo também aos técnicos de enfermagem, estamos atendendo aposentados, pensionistas da UGT, do sindicato da UGT, é o nosso convênio. E estamos com a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Polícia Militar da Bahia. Edifício Larbras, sala 603, na Avenida Estados Unidos, logo no início, até a fronte da Caixa Econômica Federal. Não tem errado nenhuma, nós estamos atendendo lá todas as terça-feiras, de 10h30 até o meio-dia. Participe, visite. Inclusive, a associação é formada, voltada para os policiais militares e bombeiros que estejam na reserva. Mas nós, com a diretoria, conversamos com a diretoria, estamos fazendo uma filiação especial para quem está na ativa. Qualquer policial militar, seja a patente, pode ter uma filiação especial, uma filiação especial para ter os benefícios do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Nós estamos sextas-feiras à noite fazendo atendimento. Quero contar com a presença de todos os senhores lá. Sexta-feira à noite, fazendo atendimento, sexta-feira à tarde, perdão, toda sexta-feira à tarde, o atendimento terapêutico. E terça-feira, de 10h30 até o meio-dia, nós estamos fazendo atendimento aos policiais no edifício Lar Brasa, de fronte à Caixa Econômica Federal, na Avenida Estados Unidos. Nosso telefone é 719-9103-0089. Bom, meus amigos, aqui nós temos uma notícia triste que nós não podíamos deixar de registrar. Eu acabei de ouvir na mídia a morte trágica de um policial militar aqui no estado da Bahia. E eu quero, de toda sorte, render aqui a todos os familiares, a todos os familiares, as nossas lamentações, o nosso conforto espiritual para que a família do policial possa ter esse conforto espiritual nesse momento de dificuldade. Então, eu gostaria até de fazer aqui, no programa, está chegando aqui o Sargento Pires, da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Policial Militares. E nós estamos aqui, Sargento Pires, fazendo aqui o nosso conforto espiritual à família, aos familiares do policial que faleceu, certo? E que possamos aqui nos unir com Deus Todo-Poderoso, né? Que essa morte trágica desse trabalhador da segurança pública, desse policial, que ele possa estar agora, o conforto espiritual, Sargento, que ele possa estar agora junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, eu fico até muito triste, muito emocionado quando vê essas mortes trágicas, e que é o que nós podemos desejar aos familiares, é que possam estar confortados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele, com certeza, está num mundo espiritual, de luz, de muita luz. É um conforto espiritual ao rapaz policial militar, que resolveu dedicar sua vida à polícia militar, resolveu dedicar sua vida ao trabalho na segurança pública, e infelizmente ocorreu essa tragédia. Nós só podemos agora confortar essa família. Sargento Pires, muito obrigado por ter vindo, o programa está aberto aqui, eu venho falando aqui que toda terça-feira agora, certo? Nós estaremos, na terça-feira, de 10h30, meio-dia, nós estamos com a consultoria jurídica lá, para orientar o associado, seja ele reformado da polícia militar, seja ele nativa da polícia militar, e nós estaremos lá fazendo essa consultoria jurídica. E nós estamos com o convênio, que eu já estou anunciando aqui, do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, para as terapias holísticas, para a terapia mais difundida, para o policial ficar mais tranquilo. E aos seus familiares também, principalmente nos momentos de dor, a pessoa precisa de um amparo, precisa de uma voz de acolhimento, é uma terapia também de acolhimento, precisa desse acolhimento. Então nós temos aqui as ordens para os familiares do soldado, do policial que faleceu, no sentido de dar esse acolhimento. Nós estamos aí com o Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, que ele é, trabalha também com grupo de acolhimento. Nós estamos vivendo no mundo hoje, as pessoas com problema de saúde mental, com problema de desequilíbrio, e nós estamos dando esse apoio. A consultoria jurídica, terça-feira, edifício Larbras, 603, defronte a Caixa Econômica Federal. Toda terça-feira nós estamos atendendo para orientar os nossos associados. Estamos com a associação, o sargento vai falar também, o nosso presidente, a associação dos... filiação do policial militar, que está na ativa, junto com seus familiares. Enfim, a associação quer estar ao lado do policial militar, da Polícia Militar do Estado da Bahia, pela importância que tem o bom policial que exerce seu papel. Sargento Pires, muito obrigado pela sua presença. O programa é nosso aqui, Estados Ordens. Manda um abraço também para a UGT, União Geral dos Trabalhadores, que é a nossa casa, ao sindicato dos aposentados, pensionistas e pré-aposentados da UGT, ao sindicato técnico-enfermagem. Nós temos convênio para atendimento terapêutico e com a orientação jurídica, com a mediação de conflitos também, que a gente vai falar. E agora a nossa apresentação para o nosso sargento Pires, que é o nosso presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia. Meu querido, bom dia. Bom dia, Martins. É uma satisfação muito grande estar participando aqui do seu programa, aqui junto à Rádio Joia, o programa Conexão, é isso? Conexão e conhecimento. Conexão e conhecimento. Conexão e conhecimento. É um prazer muito grande. E, antes de qualquer coisa, Martins, a gente levar essa força, esse carinho, esses sentimentos pela morte brutal do nosso cabo Gonzaga, assassinado, uma morte horrível que eu, nos meus 38 anos de instituição, polícia militar, nunca assisti, nunca ouvi nem falar antes de uma morte tão brutal como foi esta do cabo Gonzaga. Mas, a gente entrega tudo isso ao nosso pai, todo poderoso, para que possa confortar a família e cobrar, inclusive, do Estado, do Estado Democrático de Direito, uma resposta do nosso governador, o Rui Costa, do nosso comandante-geral da PM, o nosso secretário de Segurança Pública, é para que a gente possa dar à sociedade uma tranquilidade. Nós, da Associação dos Policiais Militares da Reserva Reforma e Familiares, agora, com esta proposta sua, para a gente dar um conhecimento a nível psicológico, a nível jurídico, aos companheiros, e aí fica o convite para que todos, indistintamente, seja da ativa, seja da reserva, seja reformado, seja esposa, filhos, possam se comparecer à nossa sede nas terça-feiras, para que a gente possa ter esse atendimento. Mas, acredito eu, Martinez, que é tão importante que a gente cobre do Estado essa questão do atendimento ao policial, mas que também a gente passe a cobrar a questão de um plano habitacional para que o policial que mora, ainda mora, lá na favela, nada contra a favela, mas o policial não pode morar, não pode, em hipótese nenhuma, ser vizinho do bandido. policial tem que estar em um local preservado. E aí também fica o meu alerta. Eu tenho 38 anos, Martinez, de polícia militar. Faço agora no dia 15 de setembro, 38 anos na polícia militar. E na reserva faço o dia 22 de agosto, 10 anos com fé em Jesus Cristo. O que eu alerto aos meus colegas, seja da ativa, seja da reserva, é que evitem nós somos diferentes, não tem jeito, nós somos policiais, nós somos diferentes. As pessoas ainda não percebeu isso. Acho que a sociedade ainda não percebeu isso. Nós temos que ter determinados cuidados, não andar em determinados locais, não estar em locais indevidos, porque, às vezes, o policial está nas madrugadas em determinados locais que não deveria estar. mas a gente precisa evitar esse tipo de comportamento. Na segurança pública, no combate da segurança pública, Martínez, a gente tem que estar todos os dias, a gente tem que estar todos os dias para ajudar a sociedade e se livrar desse mal que tomou o nosso país, que a gente não pode falar só da Bahia. A gente tem que se reportar, inclusive, a outras estações da Federação Brasileira, porque nós, no longo desses últimos 15, 20 anos, ela já vinha chegando, mas agora chegou com muita fortaleza, que são as drogas. Isso realmente tem trazido não só um prejuízo para a segurança pública, como para a saúde, como para a saúde mental. Então, tem gente aí querendo, e eu vejo muito isso aqui na Bahia em particular, tratar a questão do crack, da maconha, da cocaína, como um problema de polícia. Nós precisamos separar isso. Nós precisamos separar isso. Droga é um problema de saúde pública e a gente precisa tratar ela como tal. Precisamos cuidar dessas pessoas que ficam na rua, precisamos cuidar das crianças que ficam nas sinaleiras, porque só assim nós vamos melhorar a nossa segurança pública, educando as pessoas. E o adulto, a sociedade adulta, com certeza precisa escolher o seu lado, que é o lado do cidadão de bem. Eu vejo que tem determinados momentos que a sociedade ainda não escolheu o seu lado. Eu vi aí muitas colocações nas redes sociais, até na própria grande imprensa, as pessoas ficando do lado da bandidagem. Então, as pessoas, a sociedade, precisa escolher de que lado é que ela está. Se ela está do lado do homem de bem, das pessoas de bem, ou quer ficar no lado da bandidagem. Perfeito, sargento. Nossas câmeras estão ali. Olha as nossas câmeras. Veja só. Muito boa a colocação do sargento Pires, nosso presidente. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o nosso trabalho no Centro de Consciência Cósmica só para a gente esclarecer. É um trabalho que ultrapassa a ciência, certo? É um esclarecimento. Ele vai para um ser humano holístico, vai para um ser humano como um todo. Então, ganha o título de terapia holística e ganha o título de terapia integrativa e mais ainda da psicanálise, que é um estudo bastante interessante para o policial militar. Nós estamos já confirmando um convênio, estamos fazendo um ofício aqui, o presidente está aqui para nossos telespectadores que estão nos ouvindo aí. e vai ficar inclusive no Facebook, não é, Coscova? Coscova é o nosso grande produtor aqui da rádio, nosso chefe maior, não é, Coscova? Sempre bota no Facebook. Sábado, a repetição do programa que é memorável de 10 às 11, nós estamos repetindo o programa sábado ao vivo na Rádio Joia, além de poder ficar no Facebook. Então, o policial que quiser nos ajudar pode distribuir no Facebook, pode colocar no seu Facebook o vídeo para poder divulgar bastante o trabalho da associação. Presidente, nós estamos, as suas colocações foram muito sábias, não é, eu reitero aqui o que eu já tinha falado ao policial Gonzaga, aos seus familiares, que Deus o conforte, nosso senhor Jesus Cristo esteja com vocês e saiba que nós estamos aqui para ajudá-los, não é, Sargento Pires? Pode procurar a associação, é difícil labrar, sala 603, defronte a Caixa Econômica Federal, o que nós pudermos fazer para você, nós vamos fazer, tiver o nosso alcance, o apoio, o carinho, a atenção, porque às vezes a gente pensa que a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em atuação profissional, mas o que a pessoa mais precisa é de atenção, de carinho e de apoio no momento de dificuldade, não é verdade? Precisa do dinheiro, precisa do atendimento profissional, sem dúvida nenhuma, mas precisa também do apoio, chamado o carinho, a atenção, o estar com você, o te ouvir, o atender seu telefone, o estar sempre com você. E o Sargento Pires, aqui o nosso presidente, está com vocês nesse momento de muita dificuldade. E o nosso policial militar, eu volto a reiterar, ele não está, ele não está num mundo ruim, ele está com o nosso Senhor Jesus Cristo num mundo maravilhoso, de muita paz, de muita evolução espiritual. Bom, aqui o Sargento Pires coloca uma coisa interessante, o programa está aberto para a associação, está aberto para os sindicatos aposentados, pensionistas e pré-aposentados da UGT, sindicatos técnicos de enfermagem, o programa está aberto para vocês, que estão se convendo conosco, no Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, na mediação de conflitos e na advocacia. Meu telefone, pode me ligar, eu repasso também para logo, se houver alguma necessidade para o presidente, repasso logo a informação, o pedido, 719-9103-0089, 719-9103-0089. Se o presidente quiser deixar também o telefone, pode depois deixar aí à vontade, tranquilo. Nós estamos aqui pensando na segurança pública em que o policial militar que está na rua, ele é o manos longa, em direita, ele é o manos longa do Estado, é a mão longa do Estado e que faz o trabalho mais árduo, mais difícil para o Estado, certo? Então, a gente pensa que segurança pública é só o policial na rua. Não. Segurança pública não é só o policial na rua. Segurança pública não é trocar tiro com o bandido e prender o bandido. Não. Segurança pública, como o sargento Piriz, o nosso presidente, disse com muita propriedade, segurança pública é educação. Segurança pública é principalmente educação. Segurança pública é a população tomar definições, porque a nossa população, o brasileiro, ele fica numa situação difícil, porque ele tem de um lado a bandidagem, tem de um lado o policial, ele não sabe em quem ele vai se apoiar. Então, como o sargento colocou muito bem, se tornar, tomar a posição positiva do lado do bem, porque o bem tem que vencer o mal. O bem não pode, o mal não pode vencer o bem. O Brasil não pode ficar assim. A Bahia não pode ficar assim. Esse é um crime que qualquer país do mundo, eu sou cidadão espanhol, com a cidadania europeia, transito em 29 estados da Europa, certo? Fui agora também aos Estados Unidos, então a gente vê que em outro país isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Entendeu? Então, o nosso índice de criminalidade, todo o país do mundo tem criminalidade, todo o país do mundo tem violência, mas o nosso índice, o percentual está muito alto. Nós estamos na beira de um caos, está aí o Rio de Janeiro como um caos. Então, o problema passa por educação, passa por o cidadão ter condições de moradia, o policial militar, principalmente, que ele tem que ter um resguardo, ele tem que estar resguardado, não é questão de privilégio, não é foro privilegiado, é questão de estar resguardado, resguardado de que ele é um profissional que atua na segurança pública, ele não pode estar se expondo, então ele precisa de um apoio de moradia, esse é um projeto que a associação também vem lutando, vem trabalhando, que com certeza os policiais irão, num futuro, espero, conseguir, dos governantes, do Brasil todo. então esse problema de saúde mental é muito importante, o presidente falou da questão das drogas, nós estamos vivendo uma questão de drogas que é agravante, nós temos os crimes de proximidade, que são os crimes que, feito entre os familiares, vocês notem uma coisa interessante, a nível de psicanálise, estudando a psicanálise, como psicanalista, notem uma coisa interessante, quando chega, num período de festas, quando chega no final de semana, onde você vai ficar em casa, não vai trabalhar, vai estar próximo dos seus, e aí tem a bebida, e aí tem aquilo outro, aí você vê as questões familiares ocorrendo, as brigas, e aí chama-se quem? A primeira coisa que você chama, quem é? 190. 190, quem é o 190? A polícia. É a polícia, a polícia é quem vai chegar lá primeiro, o policial vai encontrar lá um cidadão que às vezes está bêbado, que às vezes está drogado, às vezes não é nem um marginal, é um cidadão de bem, mas está passando por dificuldades, está desempregado, está brigando com a mulher, está batendo na mulher, então esse policial, ele tem que estar preparado, digamos assim, mentalmente, mentalmente, espiritualmente, pode falar para mim. Me permita, Martinez, nossas câmeras, para os nossos ouvintes ali, me permita, você não pode ter uma segurança perfeita em um país onde você tem 16.5 brasileiros analfabeto mesmo sem saber ler e sem saber escrever. Você não pode ter uma segurança perfeita aonde você tem no país atualmente 14 milhões de brasileiros desempregados. Onde você tem uma porcentagem que agora eu não me recordo perfeitamente esse dado de pessoas abaixo da linha da miséria, passando fome. é só você ver as pesquisas, é só você pesquisar que você vai ver. Então, nós não podemos ter uma segurança perfeita porque, na realidade, Martinez, os presídios hoje, o sistema carcerário desse país não recupera ninguém. O cara que roubou uma galinha que vai para o presídio é colocado no meio do cara que assaltou um banco, no meio do cara que é um assaltante de banco perigoso que matou, que cometeu estrupos e cometeu crimes hediondos. Esse cidadão, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Só assim, nós vamos conseguir efetivamente tentar recuperá-lo. Claro, se você não tem no presídio um atendimento psicológico, se você não tem no presídio a ferramenta que você possa dar uma atividade a esse cidadão, claro e evidente que ele vai sair de lá pior do que que ele entrou no sistema carcerário. A gente vê as histórias todos os dias na imprensa, na grande imprensa do Brasil, que você vê os presídios virando todo dia de multis e multis para os governos estaduais ter que segurar essa peteca. Não adianta queremos aqui enganar. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Deixou-se crescer demais a favela, não tivemos um programa habitacional capaz de conter as pessoas que saíram dos seus estados, sobretudo do Nordeste, e foram para o Sul para trabalhar e lá não conseguiram emprego e foram parar aonde? Foram parar debaixo dos viadutos, debaixo das favelas e lá o primeiro candidato que o tráfico de droga olha é um menino de 10, de 12, de 13, 14, 16 para servir de avião. E quem vai uma vez, Martinez, já dizia minha avó quem faz um sexto faz cem. Com certeza. Então, se nós não educarmos essa criançada, nós não vamos alcançar efetivamente um país que nós desejamos. Isso é verdade. Então, a polícia militar, ela encontra todas essas dificuldades. Como Manos Longa do Estado, não é um governante que encontra, é o policial militar. Não é o juiz que encontra, é o policial militar. O policial militar, ele põe a mão na massa. Estou certo, agente Pirish? Com certeza. Põe a mão na massa. E põe a mão na massa não é fácil, porque vai exigir dele um equilíbrio comportamental, um equilíbrio mental, um equilíbrio psíquico, e eu vou mais além, um equilíbrio até espiritual. Espiritual. Ele tem que estar preparado para enfrentar aquela situação com tranquilidade, porque não é fácil. eu fui defender um policial uma vez, ele até é de patente alta, e ele me disse que estava enfrentando uns manifestantes e um deles cuspiu na cara dele. Quer dizer, um homem armado, o cara cuspe, não tem como você não gerar uma outra violência, porque a natureza e o mundo é causa e efeito. Se você, inicialmente, é causa e efeito. se você não agride, a tendência, você pode até ser agredido, mas a tendência é não ser agredido. Não é verdade? Então, mas agora, se você agride, você já está esperando mesmo a causa e efeito, a volta que seria a sua reação. Seria a reação. E é natural do ser humano que ele se defenda, que ele revide isso, e até em momento emocional. Então, a gente vê que é preciso que a população tenha também esse respeito para o policial militar. Lógico que exija também no policial militar o respeito ao cidadão de bem, que precisa ser respeitado. Aliás, todo e qualquer cidadão. E que realmente possamos ajudar a polícia militar a fazer o seu trabalho com toda a precariedade que nós estamos vivendo para o policial fazer o seu trabalho. Mas eu gostaria de dizer que a associação dos policiais e bombeiros militares da Reserva Reforma e familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia, ela está às ordens do senhor e da senhora que é policial, seja na reserva, seja na ativa, independente de patente. Nós estamos recebendo edifício Lar Brás toda terça-feira de dez e meia até meio-dia. Nós estamos recebendo para orientação a nível de mediação de conflitos, orientação jurídica e encaminhamento para as terapias holísticas, para psicanálise, etc, etc. É um trabalho fascinante. O senhor e a senhora policial participem. Nós estamos com essa grande empreitada, vamos dizer assim, para ajudar o policial militar. Eu acho que a gente faz um trabalho social, porque a partir do momento que a gente ajuda o policial militar, a gente está ajudando na sociedade, certo? Um policial militar bem aparelhado, não só tecnologicamente, materialmente, mas também espiritualmente, mentalmente, comportamentalmente, certo? Nós tivemos no passado aqui um projeto piloto que fazia meditação com o policial militar. É uma coisa interessante, não é? As pessoas precisam. Hoje na Europa, quando a gente fala em meditação, é todo mundo procurando a meditação, todo mundo procurando a saúde mental, porque a felicidade, por mais difícil que a gente possa aceitar isso, a gente precisa das coisas materiais, evidentemente, mas a felicidade não está fora da gente, a felicidade está dentro da gente, não é verdade? De verdade. Você que faz aquilo que você gosta, se você está bem, ganha pouco, ganha bem, ganha muito, você tem necessidade de material no mundo totalmente neoliberal, mas você tem a felicidade de fazer aquilo que você gosta, de estar em paz com você, não existe maior felicidade do que essa, não é, Sargento Pires? Com certeza. Você poder ir e vir, etc, etc. E é isso que a gente almeja para o policial militar. Agora, Sargento Pires, e com referência ao pessoal que está na reserva, o que a gente pode dizer do sentimento daquele que serviu e hoje está na reserva? Olha, Martínez, veja bem, eu tenho conversado muito, inclusive, tivemos já umas duas eras hoje com o nosso comandante-geral, o Coronel Ação Brandão. Inclusive, ele está convidado de público para estar aqui conosco. Ótimo. Coronel, eu quero dizer que o senhor nos fará muita honra, será uma honra tê-lo aqui conosco para um canal de comunicação do senhor com a Polícia Militar. As suas ordens a hora que o senhor quiser, dentro do programa, toda quarta-feira, não é? Com certeza. Tais ordens para poder comunicar ao pessoal da Polícia Militar, fazer esclarecimento de casos concretos, casos reais. Nós estamos aqui inteiramente ao dispor. Pronto. Eu acho, Martínez, que nós, policiais militares da reserva, a gente tem, inclusive, conversado muito com o comandante Coronel Ação Grandão em relação à saída do companheiro quando ele passa. Eu passei 30 anos na caserna e eu saía de casa às sete da manhã e chegava às sete da noite. Eu vivia mais no quartel do que na minha casa, no seio da minha família, está certo? Normalmente, acontece isso com todos os policiais militares. Do coronel ao soldado, ele vive mais no quartel do que efetivamente vive no seio da família, pela própria sua atividade profissional, que requer esse tempo integral para a instituição, para o cidadão baiano. Eu acho que nós, policiais da reserva, precisamos, acima de tudo, de uma atividade dessa, social. Perfeito. Por quê? Porque o companheiro que passa 30 anos dentro de uma caserna, quando ele sai dela e vai naturalmente para o mundo civil, conviver no mundo civil, eu te confesso aqui uma coisa, eu quando fui para a reserva, no dia 22 de agosto de 2008, foi marcante, o senhor guarda até a data. Ah, pois é, eu sei o meu data, é um dia de quarta-feira. Pode ver no seu calendário aí, que você vai ver que é um dia de quarta-feira. E quando foi na quinta, eu fechei a farda de manhã para ir trabalhar. Aí a mulher disse assim, ô, você não trouxe o diário oficial que você foi para a reserva? Eu falei, rapaz, eu me esqueci. Eu já estava fardado, já tinha tomado banho, já estava fardado para ir para o quartel de novo. Mas eu, na verdade, já estava aposentado. Eu já estava na reserva da PM. Então, essa atividade, ela é uma atividade prazerosa. Ser policial é um sacerdócio. Ser policial é uma escolha. Eu, por exemplo, tive que escolher ser policial. Eu tinha várias outras atividades. O meu maior sonho da minha vida, antes de eu vir para a polícia, era ser caminhoneiro. Eu até dirigi caminhão, ainda, aproximadamente, uns quatro, cinco anos, antes de vir para a polícia militar. Ainda era de menor. Ainda era de menor. Eu entrei na PM com 19 anos. Então, o policial militar da reserva, quando ele sai da instituição que ele vai para o mundo civil, ele precisa ter uma atividade. sobretudo, se preparar antes de ir para a reserva. Ele tem que ter uma preparação. A polícia militar tem feito os cursos de preparação para a reserva. Mas ela faz aquele curso de preparação para a reserva, o camarada vai para a reserva e lá ele fica, na reserva, esquecido. distante do seu meio, do seu convívio, como se tivesse sido do peixe do aquário. Do peixe do aquário. É isso que a gente, a proposta nossa da associação, que nós criamos ela há quatro anos atrás, a nossa proposta é exatamente reintegrá-los dentro de um convívio social e familiar para que a gente possa ter uma atividade social, eventos, uma atividade psicológica, para o cara poder... Atividade de meditação. Uma atividade de meditação. Uma biodança. Eu tenho companheiros mais novos do que eu que foram para a reserva. Eu tenho 57 anos. Tem companheiros aí que foram para a reserva com 50 anos. Eu fui para a reserva com 49 anos, 48 anos de idade. Então, eu conheço vários companheiros que foram para a reserva que podiam estudar, fazer direito, fazer educação física. Nós temos o nosso Eduardo aí. O nosso Eduardo. Um grande abraço, Eduardo. Não veio hoje, mas ficou de vir. Mas no próximo ele vem. Eduardo tem 70 anos fazendo educação física. Maravilha, né? Entendeu? Fazendo educação física. Então, nós temos um bairro aqui e aí a gente vai fazer um... Vamos fazer depois uma conversa para a gente fazer uma visita lá. Perfeito. Nós temos um conjunto Lagoa da Paixão lá no subúrbio ferroviário, no Rio Glorioso, subúrbio ferroviário, onde a gente tem lá um condomínio, um conjunto chamado Lagoa da Paixão e Valéria 1, que nós abrigamos lá uma porcentagem grande de policiais militares da reserva. Que eu tenho dito ao comandante, tenho dito ao Serviço Social da PEMA, ao DPS, que é muito preocupante o que acontece hoje no Lagoa da Paixão. Vários companheiros que sentam de manhã na porta de um bairro só sai de noite. então nós precisamos rever isso. É porque ele quer? Não, porque ele não tem atividade. É porque ele não, ele foi tirado do seio da corporação, jogado lá para o mundo civil e lá ele ficou, ele não tem atividade, poucos têm atividade, poucos querem, outros não querem estudar, não vão estudar, outros arranjam um bico aqui, um bico ali, é ruim isso, né? Às vezes o cara faz isso para complementar a renda familiar, tudo bem, mas a gente precisa mostrar a esse cidadão que ele precisa ter uma atividade espiritual, ele precisa ter uma atividade psicológica, ele precisa fazer uma educação física, porque você sabe que a média nossa de vivência nesse país é 75 anos, 74, 80 anos. Se a gente tentar viver mais um pouquinho é porque a gente fez um pouco de esforço. Mas eu acho excelente a sua proposta desse convênio com a gente e eu quero agradecer aqui de público a você a todo o seu corpo que você tem na sua administração, agradecer a Rádio Joia por esse espaço e vamos sim convidar o nosso comandante que com certeza ele virá aqui, ele é um homem muito aberto ao diálogo, para a gente fazer essa parceria e tentar resgatar todos esses companheiros que porventura estejam aí desviados de alguma atividade. Perfeito, presidente. Aqui o programa, ele é ao vivo na www.radiojoia.com mas ele fica gravado no Facebook da Rádio Joia. Então a senhora pode aceitar no Facebook e pode colocar o vídeo é público, pode colocar do Facebook da Rádio Joia no seu Facebook, no Facebook dos amigos, tranquilo. Aqui o comandante reiterando, fazendo a reiteração, o comandante da Polícia Militar está as ordens aqui para recebê-lo, a rádio é da meio de comunicação dos trabalhadores de segurança pública da União Geral dos Trabalhadores, certo? Futuramente eu quero ver se a associação desfilia a UGT, isso aí é uma proposta mais para frente, vai levar a diretoria, não é, Coscova? O nosso presidente que eu mando um abraço aqui, Magno Lavini, nosso presidente da UGT, futuramente, com fé em Deus, a associação está conosco, não é? e o comandante está aqui às suas ordens para poder passar todas as informações para vocês. Nós estamos com o nosso querido Eduardo, que já está intimado para comparecer, o programa de nove às dez, já está intimado para comparecer na próxima semana aqui na Rádio Joia, já está intimado. E aqui também eu coloco os familiares do Policial Militar Gonzaga ou qualquer policial, qualquer familiar, aqui o programa é aberto, pode vir, pode telefonar para mim, vem para cá, fala, expõe o problema, a gente só exige o respeito às outras pessoas, porque a gente não pode desrespeitar ninguém, ninguém deve ser desrespeitado no Estado Democrático de Direito, mas para falar, para pedir, para conversar, para expor, nós estamos aqui, o programa é aberto para esse tipo de trabalho. Mais uma vez aqui, um grande abraço aos nossos associados do Sindicato, dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados da UGT, certo? O nosso pessoal da reserva também, aí da policial, do policial militar e dos bombeiros militares. Quero dizer também a você, meu querido presidente Pires, que o problema da pessoa que passa para a reserva, como você colocou, ele deve ser trabalhado, deve ser trabalhado, a associação tem esse papel, um papel, por exemplo, de fazer um trabalho terapêutico, de fazer um trabalho de meditação, certo? Eu estava vendo agora, nós vamos jogar Brasil e Suíça, não é domingo, não é? Isso. E eu fico interessante, acho que o Brasil vai ganhar, estou torcendo que sim, mas ganhar no futebol, preste atenção, Sargento, que é importante ganhar no futebol, porque na Suíça o cidadão que vai se aposentar e que tem índice de depressão muito alto, que tem tudo, ele é preparado como o Sargento Pires colocou aqui, como o nosso presidente colocou, preparado para se aposentar, para não cair numa depressão, para não cair no alcoolismo, então a Suíça é campeã disso, nós vamos ser campeão do futebol, graças a Deus, pelo menos alguma coisa, mas precisamos avançar, além do futebol, precisamos fazer outras coisas também para a nossa população, isso não tem dúvida nenhuma disso. Agora, nós estamos aqui para dar atividades para o, inclusive nós estamos fechando com a instituição de ensino superior, uma faculdade para que possamos fazer os cursos de extensão lá, para o senhor e a senhora que é aposentado da Polícia Militar e poderá fazer os cursos, poderá participar de atividades terapêuticas, atividades de mediação, certo? E outras atividades nós estamos aqui em conjunto com vocês para a gente trabalhar, inclusive até um trabalho social, nós estamos pedindo aqui na associação, venha trabalhar na associação também, um voluntariado, um trabalho, né, de ajudar, nada mais gratificante na vida do que você ajudar outra pessoa, certo? Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, venha conosco aqui participar deste nosso programa, que é um programa de alcance aqui do Estado da Bahia, dentro da associação APRFPM, que é a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva, Reforma e Familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia, atingindo todos os familiares dos policiais. Independente de patente, aqui nós estamos com uma filiação especial para quem está na ativa, pode nos procurar, certo? Toda terça-feira, orientação jurídica, mediação de conflitos e marcação para o Centro Doutrinário Terapêutico, certo? Quando a gente fala em terapia, a gente fica pensando que a pessoa é louca, maluca, né, presidente? Concorda comigo? Mas não tem nada a ver, não. Por exemplo, nós psicanalistas, eu sou psicanalista, eu tenho anualmente que fazer uma análise com outro colega psicanalista. Para quê? Para a gente justamente se ajustar. A psicanálise, a terapia, vamos falar assim, que você faça uma terapia de meditação, é simplesmente para você criar o seu bem-estar psicofísico, psico, mental e físico, certo? E quem sabe até a gente não pode ficar só preso na ciência, até espiritual, né? Um momento em que a gente possa estar fazendo a terapia de grupo, conversar, entre nós fazemos isso no Centro Doutrinário de Consciência Cósmica em Vilas do Atlântico ou a Praia de Suá, número 12. Marque a sua hora. Nós estamos aqui para isso, para atender, para ajudar essas pessoas. Então, essa grupo-terapia é um momento que você se encontra. Nós tivemos nos Estados Unidos várias entidades, e aí eu mando aqui um abraço, dentre elas o Lions e o Rotten, que justamente os empresários sentiam nos Estados Unidos que eles almoçavam no mesmo restaurante ou no mesmo shopping, cada um individual. O que é que foi feito? Não. Por que a gente não almoça junto? Por que a gente não conversa junto? Por que a gente não interage junto? Meus amigos, família dos policiais militares, família dos aposentados pensionistas do sindicato do sindicato da UGT, técnicos enfermários, que nós temos o convênio também, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Ele precisa viver contra as pessoas. Então, o ser humano é um ser gregário, tanto para você viver contra as pessoas. Então, o perigo do alcoolismo é muito grande para quem vai para a reserva. o perigo da depressão é muito grande e aí nós estamos vendo nos Estados Unidos dois atores famosos, não me recordo o nome, qual escopo é que é bom nesses nomes de inglês, qual foram os dois atores? Um ano passado, esse perdão, me perdoe, este ano, este ano, faz um mês atrás, uma se suicidou e agora, recentemente, tem uma semana, uns 15 dias, um também ator famoso, cheio de dinheiro, suicidou. Por quê? Porque o ser humano precisa de algo mais do que o material. Isso. E essas palestras, esses trabalhos vão se aprofundar, vão se avolumar e nós vamos atingir o senhor e a senhora. Então, o senhor e a senhora que está nos ouvindo, que é da reserva, nos procure, venha para a associação, venha participar do trabalho conosco, venha fazer a terapia, independente, estou bem, estou me sentindo bem, faz a terapia de meditação para se sentir melhor, não é verdade? Melhor. Está bebendo muito, certo? Bebendo muito é, aí eu bebo socialmente, todo final de semana a pessoa bebe socialmente, de manhã até de noite, cuidado que não pode ser socialmente, viu? Você quer parar de beber e não consegue, tenha cuidado. Olha, não se engane, a gente olha no espelho, a gente pode enganar todo mundo, menos a gente mesmo, não se engane. Se tiver com problema de alcoolismo, venha nos procurar, a gente pode encaminhar para o ar, a gente pode fazer um trabalho de meditação, a gente pode fazer um trabalho terapêutico, em última análise, a gente pode fazer um trabalho de acolhimento, de ouvir você, quero te ouvir, quero que você fale, porque você não consegue falar com ninguém. Hoje nós estamos em uma sociedade, presidente, extremamente individualista, extremamente competitiva, extremamente materialista, em que você não tem amigos, que você não tem com quem conversar, certo? Às vezes você não quer conversar com a esposa, às vezes você não quer conversar com o filho, tem que conversar com alguém, então é preciso que nós possamos trabalhar a pessoa nesse acolhimento. não esqueçam, uma sociedade sadia, uma sociedade sem violência é aquela em que as pessoas, ou pelo menos um grande índice delas, estão bem, estão sentindo-se bem, estão com saúde mental, com saúde física, senão a gente tem um desequilíbrio social e o desequilíbrio social nós estamos vivendo o que é que dá, é o que nós estamos vivendo atualmente, o caos, o caos total. Então, sargento, e quanto à questão daquele que está na reserva e que fica endividado, é uma outra questão muito interessante. Às vezes o companheiro se excede em algum momento. Desculpe interromper, hoje em dia não é nem se exceder, é porque aquele que é aposentado hoje em dia, e na Europa está aí, 30% dos aposentados sustentam na Europa filhos, netos, etc. E não é nem questão de se equilibrar. Num país que a gasolina vai passar para 5, o seu dinheiro renominal continua o mesmo, o nome do dinheiro continua o mesmo, mas o real, o dinheiro real seu, vai perdendo o poder de compra e você vai automaticamente em um sistema lento de endividamento. Eu acho, Martinez, nós temos um problemão também em relação a isso na polícia militar, sobretudo. Brasil como um todo, mas na polícia militar a gente já convive diariamente com isso. Eu acho que é preciso se fazer uma reeducação financeira de cada um companheiro desse. Se você, eu tenho fatos horríveis aí de a gente pegar o contra-cheque do companheiro e você vê de baixo até em cima companheiro que ganha aproximadamente 7, 8 mil reais e quando você olha o contra-cheque dele de baixo até em cima ele está cheio de empréstimo porque ele tomou para ajudar o neto, o filho, o genro, a nora, tudo quanto foi de coisa, menos para ele cuidar da saúde ou até conseguir algo que seja importante para ele. Eu acho que é importante a gente também tocar nesse assunto num momento de uma atividade a gente educação contra a questão do subendividamento e apoio jurídico no sentido de que posso orientar. Às vezes nós temos superendividados e não pode-se passar 30% da consignação do salário. Então a gente tem que trabalhar em cima disso também. É muito importante trabalhar em cima disso. Por quê? Porque a pessoa que está superendividada cai em depressão, vai para a bebida e uma série de problemas. Então esse superendividamento às vezes quando você vai ver você apagou o dobro do que te emprestaram. Nós temos no Brasil uma questão de superjuros. Juros em cima de juros e etc. Isso faz com que a pessoa fique também superendividada. E o pior de tudo é o empréstimo consignado. Seu salário fica bloqueado. Você não consegue mais. Primeiro, você não consegue mais linha de crédito que já passou os 30%. Você desfalca aquele dinheiro e vai na lateral tendo outras dívidas. E o resultado dessa história é você no final depressivo, você se entregando a bebida e etc. Então, aquele que está na reserva se cuidar para não entrar no superendividamento. E se estiver, nós temos o mecanismo da ação judicial e nós temos a mediação de conflitos. Que a gente chamar o banco ou no PROCON ou também privado para que ele possa renegociar essa dívida, renegociar de uma maneira mais favorável para aquela pessoa. Certo? Inclusive, se for colocada uma ação na justiça, pode-se pedir a mediação, porque hoje o novo Código de Processo Civil já fala em mediação. Pode-se pedir a mediação justamente para que as partes façam um acordo e que se possa renegociar aquela dívida. é muito importante esta questão. Outra questão importante que a gente deve abordar, nosso tempo é tão, o nosso convívio aqui é tão agradável que o tempo está voando, faltam apenas 15 minutinhos. Já dizia o meu amigo que o tempo e o tempo é canalha. O tempo é canalha, com certeza, com certeza, absoluto. Mas outra questão também é que aquele que está na reserva às vezes teve processo no passado. Você tem essa experiência, presidente? Não entendi. Quem vai para a reserva? Por exemplo, o policial vai para a reserva hoje, mas tem um processo dele que está rodando. Eu tenho casos que pessoas me ligam isso. Doutor, eu vou para a reserva, um processo criminal, por exemplo. Ele fez alguma coisa e está respondendo criminalmente. Se ele tem um processo criminal, ele pode ir para a reserva e vai continuar respondendo. Então, quer dizer, olha a sua situação. Ah, tem vários casos desses. Tem vários casos. Então, ele fica numa situação que ele vai para a reserva, já sai da corporação, perde todo o convívio com a corporação e ainda continua a amargar um processo que era daquela época dele. A sensação aí é de abandono, presidente? É. É. Se sente abandonado? Com certeza. Quando o companheiro, eu tenho dito muito isso ao comandante, que quando o companheiro vai para a reserva, ele sofre uma determinada discriminação quando até chega em algumas repartições da PM para tratar de alguma coisa. Nós até melhoramos muito esses comportamentos agora com o coronel Arcelo Brandão. Ele deu uma ajustada em alguma coisa em relação a isso. Mas lá atrás, você chegava, um companheiro da reserva chegava em uma repartição da polícia, ele era olhado de forma diferenciada. E, por isso, trazia determinados constrangimentos, até atos de indisciplina já trouxe, já tivemos, inclusive, por causa de comportamentos dessa natureza. Então, eu acho importantíssimo que a gente possa também tratar desse assunto em determinados momentos. Em relação a responder processo, responde-se. O camarada vai para a inatividade, ele se aposenta, e o fato que aconteceu lá atrás, ele continua respondendo e não tem apoio do Estado em relação a isso. É uma outra coisa que a gente... Mas a sensação que eu quero dizer foi o que eu recebi de um cliente que me procurou, policial, ele disse o seguinte, doutor, a sensação que eu tenho, quando eu estava na ativa, mesmo que eu não tivesse o apoio da polícia, eu me sentia pertencido ao grupo. Está conversando com os colegas, está no grupo, ele conta o processo dele, como é que está, o outro conta. Quando ele saiba para a reserva, é uma espécie de desamparo, ele se sente desamparado, é uma sensação cruel, cruel. É exatamente isso. Agora, deixa eu te falar, é aí, Martinez, que nós estamos tentando, com a nossa associação, reintegrá-lo, reintegrá-lo a esses companheiros, que para fato dessa natureza quando vinha acontecer, a gente está junto com ele, na reserva, a gente está junto com ele, reunir companheiros, ir ao processo dele, ver a questão jurídica, advogado para acompanhá-lo, ter os companheiros para acompanhar ele nessa atividade, trocar ideia com outro companheiro, aposentado. Envolver através da associação a polícia militar lá, o comandante, a corrigidoria, se for necessário, o Ministério Público, porque às vezes, eu mesmo já fui ouvido, depois fui para o Pará de Exé, mas fui ouvido em um processo lá de muitos anos atrás. Foi sozinho, presidente? Não, eu fui com advogado. Mas na corporação? Ah, não, fui sozinho. Porque o advogado é um profissional, você tem que estar com o seu advogado, estar bem acompanhado. Mas não é questão jurídica, é importante, é a questão mental, é apoio espiritual, na verdade, até a questão corporativa mesmo. Corporativa, corporativa. Isso não, sozinho, sozinho. A sensação de estar sozinho, ela é muito triste. Nós aqui, bem ou mal, eu não estou aqui para fazer defesa de ninguém, mas nós temos uma corporação nossa que a gente nunca fica sozinho, um advogado sempre tem outro advogado, entendeu? É uma situação. Mas eu acho que o policial militar precisa disso, dessa integração. E até a associação, minha sugestão, promover, nem que seja, não precisa ser muito caro, evidentemente, mas promover encontros, um almoço, promover um local de reunião para tratar de assuntos de interesse, como esse, por exemplo, vamos nos reunir na associação com os companheiros que têm processos, para um trocar ideia com o outro, um ir acompanhar do outro na audiência. Isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão emocional, mental, comportamental e até mesmo espiritual, de se sentir pertencente a uma corporação, a uma entidade, a um grupo, a um grupamento, não é? Perfeito. Isso é muito importante, porque a sensação é muito ruim. Muito ruim. Estar sozinho, não é? Com certeza. E no caso, o senhor foi com advogado, não é? Eu fui com advogado, mas cheguei sozinho e saí sozinho, porque o advogado fez a parte dele na atividade processual, né? Mas eu me senti lá sozinho, não estava acompanhado por ninguém. Efetivamente, se eu estivesse na ativa, eu ia ser conduzido por uma viatura, ia com os companheiros, trocando conversa, primeiro... Até mesmo reclamando dos companheiros, que é absurdo, aí o cara está dirigindo e fala, também acho um absurdo isso. Isso é isso, é verdade. E um de trás dizia, mas sargento, isso é mais um absurdo. Essa, essa, esse pertencimento é muito importante. Estar num grupamento, estar sendo pertencente, o ser humano precisa pertencer a um grupo social. Eu tive, para você ter uma ideia, eu tive um envolvimento há uns dois anos, três anos atrás, na Avenida São Martins, em uma ocorrência, eu já na reserva, claro, e isso me trouxe uma atividade na delegacia. E eu, quando cheguei na delegacia, o delegado me perguntou, você é policial militar, eu digo, sou policial militar da reserva, diga seu endereço aí, eu vou, depois vou mandar uma intimação para você. E eu dei o endereço da polícia militar, deu o endereço, eu pertenço à polícia militar, da reserva, e o meu endereço é quartel dos barris, que você tem, não, mas eu quero o endereço de sua casa, eu vou mandar a intimação para a sua casa. Eu falei, não, eu sou policial militar, eu só posso vir à delegacia apresentada pelo meu comandante. Lógico. E o meu comandante é o diretor de pessoal da PM. Com certeza. Eu sou da reserva. Com certeza. E no Ministério Público, de lá à delegacia, a gente foi ao Ministério Público, e no Ministério Público eu tive o mesmo comportamento. Então, eles mandaram o documento para a administração da PM, a PM mandou um ofício me apresentando na data tal, no dia tal. Então, eu acho que todo companheiro da reserva tem que agir dessa forma, porque se você age diferente, você está se separando da instituição. E você não pode se separar da instituição. Você não pode se separar da instituição. Você serviu a instituição anos e anos, e agora você é uma peça muito importante para a instituição. Muito importante. Com certeza. Você não perdeu a importância. Não perdeu de forma nenhuma. Quero aproveitar, Martins, também para mandar um abraço aqui para os companheiros da diretoria, o sargento Eduardo, o sargento Rocha, o sargento Ofeu, a todos os membros da diretoria, o sargento Cláudio, e agradecer também a você. Semana que vem eu vou mandar um ofício para a corporação policial militar intimando-os a vir aqui o programa. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Porque eu quero um debate aqui, eu quero que vocês tragam o problema. O senhor que é policial, a senhora que é policial, seus familiares, tragam o problema para cá e nós vamos trabalhar esse problema. Nós vamos dar uma resposta, dar uma orientação, certo? Quando eu falo em grupo de terapia, a gente pode assustar com o nome terapia. O nome psiquiatra assusta, o nome psicologia assusta, o nome psicanalista assusta, embora sejam três funções diferentes. E a terapia também é uma função diferente, mas assusta. a gente pode, que eu já fiz, é o chamado, o grupo de acolhimento. São pessoas que vão debater seus problemas e vão se unir, e vão integrar-se, vão bater um papo, certo? Muito interessante essa questão da terapia que a gente faz, perdão, do grupo de acolhimento. Sargento Pires, nosso presidente, nosso telefone é 719-9103-0089. Estamos às ordens. Toda terça-feira, 10h30 até meio-dia, edifício Larbrás, certo? Sala 603, defronte a Caixa Econômica Federal no comércio. Não tem errada nenhuma, certo? A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva Reforma e Familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós estamos lá para atender, para acolher, para lhe dar orientação jurídica, para lhe encaminhar para uma terapia, lhe encaminhar para um grupo de acolhimento, de conversa, de debate, para fazer uma meditação, para lhe encaminhar, nós estamos fechando um convênio com a faculdade para fazer o curso, seja de extensão, seja superior, eu quero aqui registrar que eu vou falar no próximo programa. Eu fiz como professor, fui professor de um curso para policial militar conhecedor do direito. Cada dia a gente dava uma aula. E olha, os alunos meus são policiais militares, mando um abraço aqui para todos, são os alunos mais disciplinados que eu tenho. Que se eu disser uma coisa, eles têm aqui, têm em mim aquela figura do superior. e eles vão cumprir, certo? E estão assim maravilhosos. Eu tenho o maior prazer em ensinar os policiais militares. Já ensinei esse curso, policial militar conhecedor do direito. E a gente vai fazer também esses cursos para poder dinamizar, para que o senhor e a senhora possam ter uma atividade, seus familiares. Eu acho que é a associação local de você se encontrar com a sua categoria, com a sua classe, certo? 719-9103-0089, estou às ordens, é zap, mande o zap para mim. Toda terça-feira nós estamos lá. O programa aqui está aberto, aqui é aberto para o nosso Sindicato dos Aposentados Pensionistas e Pré-Aposentados da União Geral dos Trabalhadores, para o nosso Sindicato dos Técnicos de Enfermagem da UGT. Nós estamos aqui abertos para um convênio e agora com a Associação dos Policiais de Bombeiros Militares da Reserva Reforma e familiares da Polícia Militar do Estado da Bahia. Sargento Pires, quer deixar seus contatos? Como é que o senhor gostaria de falar algumas coisas aí no final desse programa? Já que eu vou mandar a intimação agora para a Polícia Militar convocando a diretoria para vir quarta-feira que vem. O endereço é lá mesmo, Policial Militar, Polícia Militar, Estado da Bahia, certo? Vou mandar isso aí, quero que vocês venham aqui, para mim é um prazer, uma honra ter vocês aqui, trazer os problemas, trazer alguma coisa de algum companheiro, enfim, aqui é o programa onde você pode debater, divulgar as questões do Policial Militar. Sargento Pires, deixar um contato seu, pode deixar um contato, fica só. Primeiro, agradecer a você, agradecer a toda a equipe e dizer aos companheiros que essa intimação tem que ser cumprida, senão há punição do doutor. Com certeza, a punição é minha fazer o curso, participar do grupo de acolhimento, é sair para vocês se unirem, conversar com o outro, é isso aí que a gente quer. Com certeza. Que o policial da reserva se sinta bem, tenha saúde mental, saúde física, possa estar se sentindo ainda na corporação, ainda não, sentindo na corporação, porque o é é importante e tem que ser. E você da ativa também, estamos aqui as ordens para poder te auxiliar e sua filiação de forma especial. Deixar o nosso contato, o 988-02-3440, o companheiro pode ligar, esse telefone é um telefone que fica... É bom repetir, é bom repetir. 988-02-3440, esse telefone é 24 horas ligado, a hora que o companheiro ligar, não tenha receio, pode ligar a hora que quiser, porque é 24 horas ligado na cabeceira da minha cama e eu atendo mesmo, pode ligar. E todos os dias, praticamente, eu estou na associação, quando eu não estou, lá tem um plantão, dos companheiros da diretoria e vamos tocar para frente, que eu acho que é muito importante que a gente possa viver em uma associação, porque, como disse aqui o Martinez, o ser humano não pode viver sozinho, ele tem que ter algo que o sustente para a sua atividade, não só a sua atividade laboral, mas a sua atividade social, a sua atividade familiar, agradecer e que Deus possa nos proteger nesse próximo fim de semana que vem aí e todos os dias o nosso dono do universo possa nos livrar de todos os males que afrinde essa sociedade. E, mais uma vez, mandar aqui os nossos sentimentos para a família do Gonzaga e dizer a ele que nós estamos juntos com a sua família, é só nos procurar na associação para qualquer que seja a atividade que for necessário para que a gente possa ajudá-lo. Um abraço e muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Próxima quarta-feira, não perca o programa, eu vou estar trazendo algumas questões que ocorrem com o policial militar, eu vou estar trazendo uma explicação sobre o Tribunal do Júri também, vou estar trazendo uma explicação sobre psicanálise, enfim, o programa é totalmente rico, conexão, conhecimento, certinho? Nós temos aqui as suas ordens, ligue 719-9103-0089. Muito obrigado, até quarta-feira que vem, Coscova, meu amigo, a gente está sempre junto aí, um grande abraço para você, viu, Coscova? Tranquilo, viu? Vamos ver se a gente consegue para a semana estar com esse programa aqui mais uma vez, programa maravilhoso, e um abraço a todos os policiais militares, todos os aposentados do Estado da Bahia, pré-aposentados, pensionistas, técnicos de enfermagem dos sindicatos, técnicos de enfermagem dos sindicatos, dos aposentados, pensionistas e pré-aposentados do Estado da Bahia. Grande abraço a toda a família dos policiais militares. Gente, um abração, foi um prazer estar com vocês, o programa é aberto, venha, participe, o programa é seu. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Conexão Conhecimento com o professor Martínez. 10h59. 10h59.